Música Peraí, ainda bem que vocês falaram isso Ele reviveu o Visão, o Visão foi lá Começou a meter porrada no Visão Que era criado pela mente da Wanda Eles trocam porrada, inclusive trocam Raio com raio e eu não consigo, meu Deus do céu Raio com raio não dá mais pra mim Depois de tantas vezes que eu já visto na minha vida Eu não aguento mais raio com raio, cara Parem, parem com raio com raio Me dá soco na cara, mas não faz raio com raio Beleza, daí ele consegue ir embora Entende que ele tá sendo arrombado, que ele tá sendo só usado Daí ele libera as informações na cabeça do Visão E o Visão vai embora É, ele tá em choque ali, né É que ele viajou ali pra um filme, né Depois ele vai aparecer mais pra frente Ele pode aparecer em qualquer momento agora Do MCU, em qualquer lugar Se ele aparecer, por exemplo, na série do Falcão De Soldado Invernal Não vai me surpreender, não Cara, mas eu achei muito estranho Porque tu tem que entender que, sei lá, né A tua mulher tá passando perigo ali Tem uma tal de Agatha Harkness E daí tu sabe dessas informações E tu fala Ah, quer saber? E eu vou embora Eu vou embora porque é bom trabalho Foi comprar cigarro Foi comprar cigarro Foi comprar cigarro Não, o Marcelo vai entender O que o Visão teve ali É a mesma coisa quando o Superman reviveu E acordou loucaço Sem saber onde tá É a mesma coisa Cara, acordou Aquela ressaca O cara tá com aquela dor no estômago A Marvel viu o clássico Liga da Justiça de 2017 E aí eles, tipo, pensaram Pô, vamos fazer isso aí, cara Vamos fazer igual Esse Superman revivendo aí É muito bom, cara Aí eles Não tem o que fazer, né Aí falaram E sendo que No Liga da Justiça lá Depois tem toda a ceninha lá Do Henry Cavill sem camisa No Milharal Que é bonito Bonito E aí o Visão só vai embora, né Só vai embora Ah, mas essa cena Tá pro futuro aí Em algum momento Vai se encontrar com a Wanda No Milharal Não, com certeza Isso eu não tenho dúvidas Só que eu achei Esse final muito anticlimático, sabe Tipo, ele recebe informação Ele fala Ah, quer saber? É muita informação pra minha cabeça Vai embora Tchau Foi embora Foda Quer saber É, daí E o outro Visão Ele pega a volta pra Wanda Tá certo que é o Visão Que ela criou Então, quando vê Nem faz importância Ele lutar ou não Porque é só fruto Dos poderes dela, né Mas aí ele fica parado Olhando ele batalhar Com a Agatha, tá ligado? Ele fica lá olhando E fala Bah, que batalha bonita, né Quanta luzinha bonita Como diria o Deadpool É uma bela batalha de CGI Exatamente Que é o raiozinho roxo O raiozinho vermelho Ah, não Essas partes aí Do dedo de bruxaria E eu não dá pra mim, cara São as partes que daí Fica muito genérico, assim Não me incomoda, entendeu? Como não, cara? Mas é uma das coisas que Tipo assim, o ar é Mas eu...